Ó, vamos dar início sim na nossa aula de português. Quem entrou agora, abre por favor o livro na página 169, tá? Vamos trabalhar com palavras com LH. Alguém de vocês poderia citar algumas palavras com LH? Alguém sabe falar? Dizer a Pia para ver o Erlano. Dois minutinhos. Você queria falar, Maria Clara, também? Então, palavras com LH, tá? Do mesmo modo que trabalhamos com padrão silável com NH, nós iremos trabalhar com LH. Obrigado, um risco de mais não. Dois minutinhos. O David lembrou e até esqueceu, né, David? A Tia é demais. Então, olha aqui, ó. LH, A, LH, LH, E, LH, I, LH, I, LH, O, LH, U, LH, ò, LH, ò, LH, ò, LH. Então, David, cite aí duas palavras com o padrão silêncio que a Tia acabou de falar aí pra você. Ativa o microfone. Duas palavras com LH. Isso. Coelho e repulho. Ótimo. Vitor, duas palavras com LH. Coelho. Coelho. Inqueceu? Vou pedir pra você ler algumas palavrinhas, pra você lembrar, tá? Vitor, ativa o seu microfone. Leia essas palavras aqui, ó. Ativa aí o seu microfone. Repolho. Certo. E galho. Vê essas palavras aqui. Repolho, galho. Coelho. Ovelha. Próximo. Agu. Tia, não tô vendo a sua seta. Agu. Tá vendo aqui? Consegue identificar? Quer que diminua? Aqui, que palavra é essa? Ficou pequeno? Ativa aí o seu microfone. Agulha. Agulha, o outro. Lembra que é com LH, LH, LI, JO, LH. Lembra que o LH, A aqui, é uma sílaba. LHA. PÁ. LHA. Esse é de LH. Só. Qual a palavra? Palhaço. E esse outro? Milho. Muito bem. Vê aqui outro coleguinha, tá? Alice e Maria. Aqui, vem aí, Alice. Lê aqui essas palavras com LH. Molhado, baralho, toalha, orelha, piolho, espelho, olho. Escolha aí uma dessas palavras que você acabou de ler e forma a frase. Baralho e toalha. Forma aí uma frase, criei uma frase. Minha toalha é rosa. Certo. E com baralho? Eu não sei. Ele vai me morar. Uma frase, eu não sei jogar baralho. Eu não sei jogar baralho. Certo. Da outra frase. Muito bem. Lara. Vem aí, Lara, o seu microfone. Lê essas palavras, por favor. Eita, deixa eu ativar aqui. Desculpa aí. Alho. Hum? Xô... Como? Xôelho. Pá... 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 Júlio É É É V-I V-I É É Perfeito P Bi Bi L L-H-E 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 Qual a palavra? Bilhete Bilhete, e a última? I Na ilha Escolhe uma dessas palavras que você leu e forme uma frase Diga aí uma palavra Uma dessas aí que você acabou de ler, tá? E aí você vai formar uma frase Tá no seu tempo Escolha logo a palavra E aí a gente tenta montar a frase Vamos ver Olha o teu cara Olha a boca É É Mostrado E aí, Lara? A ilha é muito bonita Isso, parabéns, tá ótimo Felipe Ativa o seu microfone aí, Felipe Escolhe uma dessas palavras aqui, tá? Já foram lidas E você vai formar uma frase E você vai formar uma frase Escolhe a palavra primeiro A palavra É O milho Como? O milho Certo, o milho Lê aí Forma aí uma frase Você gosta de comer milho? Você gosta de comer milho? Sim Então, o milho pra você é o quê? Pensa aí numa frase relacionada ao milho Humilho, é? O milho é? É O milho é? O milho é o quê? O milho é? O milho é? Gostoso O milho é? O milho é? Toso Amarelo Toso Vovó colocou milho no fogo Né? É Igor Tá bom É Igor Gabriel Ativa o seu, amor A ti quer que você lê essas palavras aqui, tá? Vem aqui, por favor É igual a outra Vem aqui Tá É Tá lendo? Essa aqui É porque Deixa eu diminuir Até tava Com zoom Agora dá Ah é? Lá, em cima Deixa eu diminuir É, tá com zoom Deixa eu diminuir então Certo Pronto, agora tá bom Isso É polio Isso Isso Outro Ovella Próximo Pa Ba Palacios Isso Simba Ba Rallo Co Lê Isso E a última Año Escolhe uma dessas palavras E crie uma frase Alho Agora lê aí A frase que tá aí Você pode até ler Não, mas aí é com o outro Não, mas aí é com o outro, né? Forma aí a palavra Alho Forma a palavra com a palavra alho Alho é aquele nelson que a mãe usa pra cozinhar E aí, o que você acha? Gosto Não Você gosta de que? Alho Alho é um temperozinho que a mãe bota na comida O que você pode pensar assim? E você? O que você acha da palavra? Quer escolher outra palavra? Quer escolher outra? Quer escolher outra palavra? Forma com a palavra palhaço Qual a palavra é essa aqui? Quer fazer com a palavra palhaço? Ah, tem palhaço Tem baralho Um baralho É, vai lá Eu estou jogando baralho Parabéns, meu amor Muito bem Ótima frase É Deixa eu ver Maria Eduarda Barbosa Ative seu microfone Já vou falar com você, Erlana Próximo é você, tá bom? Lê aqui Maria Eduarda G G G G Lho L-H-O G 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 E a outra? G G G G Me Milho Milho To A To Conome To A E a outra O Re O Pé Orelha Isso, e outra? Pó P-I P-I P-A-O P-I-O Certo, lê aqui essa frase O I I C C C C C C C C I I I I Tá parecendo um nome na frente Não tá não vendo? Vamos de novo. Agora eu tô. Agora eu tô. O mesmo. O. Ia. Co. Mo. E. Li. Un. Do. O. Co. E. No. Vamos ler a frase, vamos para entender? O Olha Olha Tia, está aparecendo o nome. Ah, já saí. O Olha 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 como É Lin Lin Do O Co Coelho Olha como é lindo o coelho. Entendeu? Muito bem. Vou pedir para o outro colega. E aqui o que a Carvalho quer falar. A Alice Mari quer falar? Peraí, viu, Alice? Fala, Irmã. Eu tenho esse microfone. Quando for a hora do livro, eu posso ler? Pode sim, meu anjo. Pode, aqui eu vou deixar. Escolhe uma dessas palavras aí e forma a frase. Vamos lá. Ovelha Fala aí. A minha ovelha é muito bonita. É, muito bem. Alice Vitória Lê essas palavras aqui, por favor. Coelho Agulha Molhado Espelho Joelho Olho Escolhe uma dessas palavras e forma a frase. Deixa eu escolher uma ali. Agulha Forma a frase com a agulha. Espetei meu dedo com a agulha. Eita, legal. Boa frase, hein? Ótimo. Maria Clara, escolhe uma aí. Essas palavras. Informa a frase. Deixa eu ver, tá aqui, hein? Joelho Informa aí. O meu joelho está doendo. Muito bem. Boa frase. Obrigada. Larissa Larissa Será que está me ouvindo? Ô Alice, Maria, você ia falar naquela hora? Ative seu microfone. Desculpe aí. Ative agora. Você quer ler? Daqui a pouco até a manhã. Tá bom, princesa? Tá bom. Fala nada. Eu não vi. Cadu, escolhe uma palavra aí, Cadu. Não, Larissa, não... Acesa pra... Ative o microfone. Escolhe uma frase. Toalha Informa aí a frase. E é o que você está usando. A toalha serve para a chuga. Ótimo, boa frase. Kawane. Ative teu microfone, Kawane. Escolhe aí uma palavra, Kawane. Escolhe uma palavra dessa aqui para formar a frase. Vamos lá. Tia. Tia. Banheiro, viu? Tia. Emanuel Eduardo, ative aí o seu microfone. Escolhe uma dessas palavras. Forma a frase. Que palavra você vai escolher? Aperta agora. Escolhe uma dessas palavras aqui para formar a frase. Não vai não falar, é? Forma a frase, uma palavra palhaço. Eu tiro. Deixa eu botar o microfone ativado. Não vai? É você, Gabriel Sampaio. Ative o microfone. 4, 5... Escolhe uma dessas palavras. Tira o microfone ativado. 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 hora de novo o microfone? Ah, tá, agora eu entendi. O milho é verde, não é isso? Muito bem, tá ótimo. Larissa, fala aí a sua frase. Eu tinha. Larissa, escolhe uma palavra e forma a frase. Baralho. Informa aí a sua frase. O baralho é branco. Ótimo, muito bem. Kawane, já escolheu a palavra, Kawane? Sim. Fala aí a frase. A ovelha. Certo, qual a frase? Eu tenho uma ovelhinha muito humana. Ótimo, boa frase, tá legal. Tá legal. Maria Eduarda Meideiros, escolhe uma frase. Ative o microfone, Maria Eduarda. Meideiros. Pronto, tia. Escolhe uma dessas palavras e crie uma frase. Olho. Pode informar a sua frase. Onde o coelho é vermelho. Ótimo, muito bem. Todo mundo já criou a sua frase, não foi? Pronto. Pronto. Agora, tá certo? É... Ok, na página. Tia, eu posso. Tinta e nove. Pera aí, gente. Tia, eu posso. A Irlanda me pediu primeiro pra ler esse texto. A tia vai permitir, tá? Em seguida, a tia Cintia vai chamando vocês e vocês irão participando das perguntas que tem na atividade. Ok, gente? Eu sei que todos querem ler um pouco, mas o nosso tempo também não permite. Pra que a gente... Certo? Pra que todos leiam assim. Mas aí eu vou pedir pra Irlanda ler o texto. Ative o seu microfone aí, Irlanda. Pronto, tia. Pronto. Todos acompanhem aí o texto, tá bom? Página 169. Leia o título do texto. Vamos ouvir. Renato foi ao circo. Qual o título? Renato foi... Renato foi ao circo. Isso, muito bem. Vamos lá. Renato foi ao circo e voltou entusiasmado. Estava alegre e feliz, mas um pouco impressionado. Gostou muito dos atletas. Também do malabarista. Deu vivas ao domador. Palmas para o equilibrista. Mas quando em casa chegou, depois da grande função, foi contar a papai sua nova resolução. Quando eu crescer, quero ser um palhacinho brejeiro. Pra dar cambalhota no centro do picadeiro. Muito bem. Então, nesse texto aí que a coleguinha acabou de ler, eu gostaria que vocês circulassem aí a palavra com LH. Tem duas só. Vamos lá. Eu sei qual é. Não diga não, Clara. Deixa eles procurarem. Permita o microfone. Ative o microfone vocês aí pra mim ver se tá tudo... ou não. Ativem o microfone. Não? Não? Ativem agora, tá? Tá. Tá sim? Não. Assim. Eu vou ler no texto a palavra com LH. Só vai ter duas. Qual o nome da criança que foi ao circo? Eu já vi. Eu já sei qual é. Qual o nome da criança? É Renato. É Renato. Quando chegou em casa, falou pra Clara. Ele falou pro papai que quando ele crescesse, ele queria ser um palhacinho. Ótimo. É isso mesmo. Quais as duas palavras que vocês conseguiram encontrar aí com LH? Eu consegui assar. Cambalhota e palhacinho. Cambalhota e palhacinho. Eu também. Todos conseguiram, gente? Clara conseguiu? Não. Olha aí no texto, no finalzinho, na última estrofa. Tem uma, duas, três. Na quarta. O Felipe também. Tia. Oi. Não, não, não. Não, nada não. Nada não? Então vamos lá. O Tia. Não tô não mais achando. Oi. Gente, ó. Quando a Tia pedir pro coleguinha ler a pergunta, os demais fiquem em silêncio, tá bom? Pra que a gente possa ouvir. Mas eu vou ter que ficar desativo de pergunta. Alice Maria, lê a primeira questão, por favor. Na página 170. Leia palavras e copia na primeira questão. Não. Na página 170. É assim, ó. É, Maria. Alice Maria. Peraí, Clara. Deixa ela ler. Ela vai localizar. 170. 170. 170. A questão 1. A questão 1. Exatamente. Essa mesmo que você tá lendo. circule no texto as palavras escritas com LH e copia no espaço. Então, quais as duas palavras que você circulou, Alice Maria? Palhacinho e cambalhota. Palhacinho e cambalhota. Palhacinho e cambalhota. Palhacinho e cambalhota. Ô, Clara, vai fazendo. Tá. Tia, acabei a primeira questão. Tia, acabei a primeira questão. É, David, lê a segunda aí, por favor, David. Ative seu microfone. Quando o coleguinha tiver lendo, a gente tem que fazer silêncio, tá bom, gente? Não precisa ficar ativando, desativando o microfone de vocês. Só é ficar em silêncio. Leia, David. Vamos começar aqui. Marque as folgadas que rima com... Com. Letra A, brejeiro. Letra B, malabarista. Eu já marquei a da malabarista. Na letra A. Qual a palavra que rima com brejeiro? Eu vou brincadeira. Eu vou brincadeira. 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 É a mesma terminação, isso. E na palavra, a malabarista rima com... Equilibrista. Equilibrista. Então, marca o X, tá bom? Só marcar o X. Eu tô na terceira e daqui a pouco eu vou pra cá. Alice Vitória. Alice Vitória. Lê a terceira questão, por favor. Desenho o espaço. De acordo com o texto, o que é que o Renato quer ser quando crescer? Palhaço. Palhaço. Isso, aí vocês vão desenhar ele? Um palhaço. Desenho o jeitinho de criança, vai ser. Eu tô tentando copiar um... Sim, ó. Pra deixar um palhaço, né? É, na terceira questão. Que era pro Renato que queria ser. Quer ser quando crescer. Capricha aí, viu? No desenho de vocês. Sim. Oi, amor. Vou pro quarto. Já desenhaste esse palhaço? Sim, eu vou fazer ele rindo. Tá. Agora vocês irão só desenhar. Quando terminar toda a atividade, vocês viram palhaço. O palhaço tem que ser colorido, feliz. Sim. Agora vai só desenhar. Muito colorido. Muito colorido. Desenho. Não, não é assim. Não, não é assim. Não, não. Não, não. O que é que o Renato quer ser? De acordo com o texto, o que é que o Renato quer ser quando crescer? Palhaço. Nossa, vai desenhar um palhaço. Certo, vai respondendo, depois eu faço a correção. O que é que o Renato quer ser quando crescer? O Renato quer ser quando crescer? O Renato quer ser quando crescer? Pronto, finalizou, terminou de desenhar, vai para a quarta questão, por favor. Lê aí para ti, a quarta questão, Alice e Vitória. Então, as palavras que tiver LH, você vai circulando e você vai lendo aí.